As vielas que ligam as ruas da Fabrilar, no distrito de Quiririm, têm preocupado e causado insegurança nos moradores vizinhos. As passagens que ficam entre as casas das ruas Luiz André Gadioli, Líbero Valério, Virginia Turcis Anin e Alessio Ponzone estão há meses sem iluminação e precisam também de limpeza, já que o mato voltou a crescer e com isso o descarte de lixo irregular no local também aumentou. Esse dia eu estava passando de moto aqui porque eu passo sempre aqui, porque a minha casa é de viela, então eu corro risco. Aí eu estava passando esses dias aqui, eu vi dois meninos aqui, eu dei a volta na rua, eu entrei na viela, eles estavam ali, uma parada ali atrás do poço ali. Eu falei, daí Bigão, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou aqui fazendo xixi, cara, eu passo de moto aqui, sempre fico preocupado. Aí os dois pegaram e saíram e foram embora. Esse problema acontece esporadicamente ou faz tempo que você já tem enfrentado esse problema? Se sim, quanto tempo que você vê esse problema acontecer? Já faz tempo, já, cara, já faz tempo, já está escuro isso aí, já faz um tempo e é ruim, né, cara? A gente fica preocupado. Está limpeza mesmo, poderia fazer uma limpeza aí sempre e está trocando essas lâmpadas aí, né, cara? Além do medo de assalto e do problema com o lixo descartado irregularmente na viela, os moradores também relatam a presença de usuários de drogas no local. É insegurança que essa viela passa, por conta de que normalmente, não sei se desligam as luzes, quebram qualquer coisa, mas ela tem mais tempo apagada do que tempo acesa. E o pessoal acaba aproveitando para usar drogas nesse canto. Eu tenho três netos que passam normalmente as férias aqui e deixa a gente muito assustado, né? Em nota, a Prefeitura de Taubaté informou que o processo licitatório elaborado para a prestação do serviço de iluminação pública na cidade novamente foi suspenso pelo Tribunal de Contas na última sexta-feira, 21, e que enquanto não for licitada no município uma nova empresa, a própria Secretaria de Serviços Públicos segue viabilizando com equipes próprias a manutenção dos serviços de iluminação pública na cidade. Todo ponto de iluminação pública na cidade de Taubaté é prioridade para a gente, né? Então, dentro da nossa possibilidade, eu vou entrar ali, vou conversar com o pessoal, nosso técnico, que cuida da parte de iluminação da nossa Secretaria, vou pedir para o Renato dar um pulo lá, verificar, se a gente tiver essas lâmpadas, a gente já vai fazer a troca rapidamente desses pontos das vielas ali na Fabilar. A partir do momento que a empresa for contemplada, em um mês a gente supera toda a parte de iluminação pública apagada aqui na cidade. Douglas Castilho para o portal Queririm News Informação e Tradição.